E aí pessoal, beleza? Trazendo esse vídeo de Fallout 76 para mostrar a localização do cartão de acesso à propriedade Ornwage. A gente vai achar esse cartão aqui na propriedade de verão dos Ornwage. Próximo a casa Torrance. A gente desce aqui e aqui em cima vai ter o cartão de acesso à propriedade Ornwage. Tá aí o cartão de acesso à propriedade Ornwage. A gente vai utilizar esse cartão aqui na propriedade das indústrias Ornwage para ter acesso ao elevador. Então essa foi a dica pessoal. Se curtiu deixa o like, considere se inscrever no canal. Até a próxima. Valeu!